Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Soraya Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Soraya Uma salva de palmas Uma salva de palmas Para a menina Uma salva de palmas Legenda Adriana Zanotto